Não diga não posso, não vai conseguir Que o mundo acabou, que o mundo já passou Que vai desistir, Deus não se agrada Que está precisando, em ser preciso Deus está contigo, recebendo a água Não fique desse jeito, com essa busca do seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado, dentro dele está crescendo Toda hora tem um fim Pode a noite se esquecer Do filho que veio a nascer E o sol do céu cair E que o mundo tenha venço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Eu vou estar contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir É só prosseguir Eu ganhar Amém.